Música Clique Noite, hoje aqui na Florencia BC a gente acompanha junto com ele e toda a família José Manuel Gonçalves, proprietário dessa unidade, inauguração do novo endereço aqui na Rua das Figueiras, há 10 anos, há dois quarteirões, muito próximo e agora nesta loja simplesmente única. Parabéns, meu amigo, parabéns. Muito obrigado. Conceito a tua luta, teu trabalho e da tua satisfação de ver o produto pronto. Na verdade, assim, para que todos saibam, isso aqui é um projeto que começou em 2008 e agora são dois anos de construção, dois anos de obra, dois anos de muito trabalho, mas está aqui, realmente é uma satisfação ter todos os amigos aqui com a gente, né? Muito carinho, hein? É, muito carinho dos amigos, enfim, dos familiares e todo mundo, tá? Realmente estou muito feliz e eu vou falar em público uma coisa, a minha filha Carolina trabalhou muito por isso aqui, tá? E eu quero, gostaria realmente de mandar um beijo, um grande abraço para ela em público, tá? Parabéns, porque ela realmente trabalhou muito para que isso aqui acontecesse da forma que está. Vai pedir para a produção, chamar a Carol aqui, a filhona, que está pela festa, não sei nem que andar ela está, que aqui são três. Mas eu nem sei se ela já deu alguma entrevista, alguma coisa, mas... Não, mas vamos participar juntos. Então vamos falar um pouquinho da loja. Subsolo, esse andar é da Ardicina. A loja tem um subsolo, tem 32 vagas, tá? Para clientes, né? Uma nobrista, enfim, com todo o conforto e toda a segurança, tá? Temos aqui o primeiro andar, né? O térreo onde nós estamos, tá? Com showroom e cinco pontos de atendimento muito confortável, com uma sala fechada, exclusiva, para o arquiteto, para o cliente, se ele quiser ser atendido de uma forma mais, vamos dizer assim, exclusiva, né? Nós temos isso também, todo o conforto. E temos também o primeiro andar, onde estão os nossos escritórios, os nossos locais de trabalho, né? A nossa administração e uma outra parte do showroom, tá? Então, enfim, nós vamos ter aqui, a nossa loja está preparada para... Nós temos uma cozinha gourmet totalmente funcional, onde nós vamos fazer pequenos eventos. Vamos convidar alguns chefes de cozinha para vir cozinhar para nós aqui, tá? Eu gosto muito de festa, então nós vamos estar aí. Nós estamos preparando para alguns eventos aqui. Por sinal, falando em festa, eu achei que era a festa antecipada do Polo de final de ano. Todo mundo estava aqui hoje. Olha, eu estou muito feliz, realmente, porque veio todo mundo, todos os convidados, todo mundo que nós convidamos, vieram. Aqui chegou a minha filha, a Carol. Nossa produção é rápida. Atenta, te dá o beijo. A Carol está aqui. Ele estava falando que você não fez nada, só dormiu, acordava tarde, não quis saber da nova loja. Realmente... Fale o que você falou para nós, pessoalmente. Realmente, eu tenho que falar de novo. A Carol trabalhou muito, eu estou muito feliz com a Carol, tá? Ela realmente gosta muito disso aqui. Ela participou disso aqui desde o começo e trabalhou muito, tá? E gostoso, hein? E eu estou muito feliz, tá? Ela realmente abraçou isso aqui. Enfim, eu acho que eu já posso parar e pescar, porque ela vai cuidar disso aqui com muito carinho. Você viu que sobrou, né? Será? Parabéns, Carol. Obrigada, Edmir. Boa noite. Estou muito feliz também da realização de todo mundo. Trabalhamos realmente, foi um trabalho árduo, mas é recompensante, né? Porque todo mundo presente, amigos, profissionais, parentes, lojistas, parceiros. A noite está incrível. E além do trabalho aqui da montagem, a manutenção da outra unidade, que era aqui a Duas Ruas, e outro endereço, ali é todo vapor também, porque a Florença não podia parar aqui no ABC. Exatamente. Foram dois anos de obra que meu pai foi tocando sozinho. Depois eu entrei numa parte, que foi mais projeto, decoração, essa parte de acabamentos. E a gente com as duas, né? Indo e voltando, indo e voltando. Fique em noite. A Carol e o Zé Manuel, de inauguração da unidade Florença, e novo endereço aqui na Vila das Chegueiras, 1114, no coração do bairro Jardim. Grande beijo pra vocês. Parabéns. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Obrigado.